Pobre dos ricos Falta a ganância, falta o tempo e a esperança Falta a brisa, o sol da manhã Pobre dos ricos, quem não conhece Toda a magia da liberdade Não tenho nada E tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos E pobre, pobre em ouro O que me importa Se todo esse dinheiro Não compra amigos Estrelas, o amor verdadeiro Não tenho nada E tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos E pobre, pobre em ouro O que me importa Se todo esse dinheiro Não compra amigos Estrelas, o amor verdadeiro Eu tenho sorte porque sou pobre Me sobra tempo, me sobram sonhos Tenho de sobra sonhos e garra Muita esperança pra conquistar Músicas lindas para cantar Beijos tão doces para beijar Pois tenho todo o tempo do mundo O que me salva a cada segundo O que tenho é dividido Minha riqueza são meus amigos Não tenho nada E tenho, tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos E pobre, pobre em ouro O que me importa Se todo esse dinheiro Não compra amigos Estrelas, o amor verdadeiro Não tenho nada E tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos E pobre, pobre em ouro O que me importa Se todo esse dinheiro Não compra amigos Estrelas, o amor verdadeiro O que me salva a cada segundo Não tenho nada E tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos E pobre, pobre em ouro O que me importa Mas se todo esse dinheiro Não compra amigos Estrelas, o amor verdadeiro E só se todo esse dinheiro 2 Pint bee 2 1